Música A Copa no Brasil tem uma expectativa de que ela aconteça novamente daqui a 60, 70 anos. Então, ela é uma experiência única para os brasileiros. A gente queria realmente que todos os brasileiros tivessem a oportunidade de viver a Copa da sua vida. Hoje, se você pensar, menos de 1% da população do Brasil vai ter a oportunidade de ir até os estádios. A gente queria, de uma forma ou de outra, trazer a Copa para a vida dos brasileiros. Fazer com que eles tivessem, através das nossas tecnologias, a melhor experiência da Copa do Mundo. E daí surgiu o Viva a Copa da sua vida. O que o brasileiro mesmo vive, o jeito que ele vive a Copa do Mundo, é na casa deles, é nos bares, na casa da família, dos amigos, fazendo um churrasco. Então, a partir disso, a gente identificou que não são 12 estádios-sedes, e sim 200 milhões de estádios. Só a Sony consegue conectar, amplificar e trazer todos os sentimentos da Copa do Mundo através dos nossos produtos. Todos os produtos Sony são os produtos oficiais da Copa do Mundo. A gente tem como lançamento a tecnologia 4K, que é 4 vezes mais definição do que a Full HD e com um som excepcional. A gente desenvolveu um produto específico, que é o Home Theater, com uma função que é o botão torcida. Ele captura e amplifica todo o áudio do som, fazendo você se sentir dentro da arquibancada. E também ele corta a narração do narrador, assim você se sente dentro do estádio, envolvido pelo ambiente. Temos a câmera digital TF1, que é a prova d'água, a prova de poeira e a prova de queda, que sem dúvida vai servir para as festas depois de cada um dos jogos do Brasil na Copa do Mundo. E o notebook, que ele serve tanto como tablet e notebook para o consumidor final. E ele tem uma tela touchscreen com uma caneta que você pode fazer todas as anotações. E temos também o lançamento do nosso mini-system, e ele faz com que a festa, após os Jogos da Copa do Mundo, continue e que a gente consiga entregar a melhor experiência para o consumidor. A campanha sempre vai começar com a visão aérea do Maracanã, iluminando. E nesse código de câmara aérea, onde a câmara viaja e mostra o estádio, a gente vai chegar desse jeito às caças, às caças dos brasileiros, onde também vão funcionar como estádios. O enfoque foi resaltar, levar o que é o estádio a cada lugar, por meio de Sony, Sony e seus dispositivos, áudio, imagem, fotografia, notebooks, e tudo isso, Sony te leva, todo o estádio, a Copa do Mundo, ela leva dentro de sua casa. Além disso, tratamos tudo com câmara lenta, que o que faz é dar uma qualidade de imagem para a Sony, e ao mesmo tempo nos permite enxergar muito mais na paixão do futebol e do torcedor, no momento em que está na casa, vivendo essa paixão através dos produtos do Sony. E o recurso que a gente utilizou para isso é iluminar as casas, os prédios, como se fossem estádios mesmo, com luzes de estádio, como vemos aqui agora, por exemplo, numa piscina. A gente queria chegar a um tom dos filmes que seja com a paixão do futebol, mas ao mesmo tempo seja de algum jeito mais épico, diferente e também com um pouco de humor. O Rodrigo Faro é um artista extremamente inovador. Esse ponto tem muita relação com a marca Sony também, com a tecnologia que a gente se propõe a entregar para o consumidor final. Outra coisa é que o Rodrigo é um multitalento. O Rodrigo é apresentador, cantor, ator, e a Sony também é uma empresa que entrega entretenimento em diversas áreas. Até o fato de ele ser extremamente família, uma pessoa discreta, que preza pela relação sua com a família, e a marca Sony também tem uma relação muito forte com os consumidores e com os lares brasileiros. Então tudo isso está muito integrado. Garoto de propaganda é aquele cara que faz o comercial e acabou. O embaixador não, o embaixador é aquele cara que defende o produto, é aquele cara que tem o produto em casa, é aquele cara que tem a sua casa praticamente um showroom da Sony, sempre foi assim, né? As pessoas me perguntam sobre os produtos na rua, né? Então você está defendendo uma marca e dizendo da importância de ter os produtos da Sony em casa. São produtos de outro nível, então é isso que a gente busca nessa parceria, que graças a Deus já vai bem há quase três anos. Na África, foi uma Copa transmitida em Full HD, e agora a Copa do Mundo no Brasil vai ser transmitida em 4K. Essa é a principal diferença de tecnologia. Se você vê, em dois anos e meio, o Full HD já penetrou no Brasil de maneira massiva, e consecutivamente a nossa aposta é no 4K. Por isso que a Sony também investe na questão dos aparelhos nas emissoras de TV, nos broadcasters. Então a gente já fez um teste na Copa das Confederações, onde no Estádio do Mineirão, a gente fez a captação de três jogos no Estádio do Mineirão com a tecnologia 4K para propagar essa tecnologia. Bom, e agora a gente quer convidar vocês, vem viver a Copa da Vida de vocês com a gente, com a Sony. A Copa do Mundo FIFA 2014 vai ser jogada em 12 estádios, mas vai ser vivida em mais de 200 milhões. No Estádio Fanáticos, tem câmeras por todos os lados. Por isso, fica todo mundo de olho nas melhores jogadas. Câmera Sony. Além de serem a prova d'água, a prova de queda e resistentes à areia, tem um design inovador. Viva a Copa da sua vida. Sony. E aí E aí E aí E aí